Já estou aqui do lado dessa querida artesã que é a Maura Cátio, seja bem-vinda. Obrigada, Cláudia. É um prazer. Gente, ela faz um trabalho lindo, lindo, lindo. Ela dá aula, mas com uma didática tão boa e ela vai te ensinar, assim, de um jeito gostoso. Sabe que ela tem o jeito certo, a voz, a paz. Ai, que gostoso. Obrigada. A gente vai aprender a fazer... Essa peça aqui. Olha aqui. Que está ali no caderno, gente. Dá para colocar em caderno, dá para colocar em livro, agenda, que é bem bacana. Aqui tem um bolsinho, que dá para colocar um cartão, um documento, um dinheiro. Aqui, mais duas partes, como está ali, que dá para colocar uma caneta. E aqui dentro, dá para colocar até o celular, para guardar aqui dentro. Amei. Muito legal. Olha que bacana, né? Já fica super prático. Tem o elástico atrás, super prático para a gente colocar. E agora, levar para o trabalho, para a escola. Gente, uma lembrança tão legal para as professoras, inclusive, porque vai ser muito prático para elas. É, sim. Eu amei. Vamos lá, então, gente. Aqui, nós temos tecido de fora, tecido de dentro e a manta R2. Todos eles no tamanho de 22 por 13. Só que no meu tecido de fora eu preciso três vezes, no meu tecido de forro eu preciso três vezes e na manta duas vezes. 22 por 13, tá? A partir do momento que a gente tem, olha, eu tenho aqui, já passado o meu tecido de fora na manta e eu já fiz um quilte. Aqui, no meu tecido de fora na manta, tá? Duas vezes e o meu tecidinho de forro a gente reserva. A terceira parte, nós vamos fazer o bolso. Então, eu só dobro aqui ao meio e passo uma costurinha de pé de máquina aqui. Tá. Reservo. No segundo, que vai ficar aqui no centro, dobrei ao meio, passei a costurinha de pé de máquina e já marquei aqui o centro, que é onde a gente vai fixar. Então, eu tenho já aqui as duas partes prontas de fora. Olha, eu marco de baixo pra cima, quatro centímetros, faço um risco e vou posicionar esse bolsinho aqui, olha. Posiciono exatamente aqui em cima. Nesse momento, gente, não se preocupa com o acabamento, porque ele vai ficar escondido aqui essa parte, tá? Então, Cláudio, eu vou explicar aqui pras meninas só como fazer, porque é super simples. Passa uma costurinha aqui e passa uma costurinha aqui. Fixando. Fiz isso, eu venho com o meu bolsinho da frente e posiciono exatamente aqui. Então, essa parte aqui ficou escondida, tá? Posiciono e daí, gente, nós vamos passar uma costurinha a volta toda, deixando somente essa abertura aqui. Tá bom? Então, a partir do momento que nós fizermos isso, a gente vai entrar com o zíper. Vou colocar o alfinete aqui só pra fixar, pra vocês verem. Eu tenho aqui o meu zíper um pouquinho maior do que minha peça. Corta de uns 30 centímetros, mais ou menos. Destacou o zíper, coloca direito com direito e vai passar uma costurinha de segurança. Daí, sim, a gente entra com o tecidinho de forro. Posiciona em cima e vai passar a costurinha, tá? Eu vou passar aqui rapidinho pra vocês verem. Posiciono aqui na máquina, coloca a sapatilha de zíper se você tiver, se não tiver, vai com a sapatilha da máquina mesmo. Olha, vou passando pé de máquina aqui certinho. Em toda a minha extensão. Então, eu vou de uma pontinha a outra, aqui. A partir do momento que nós costuramos, desvira e rebate a costura. Pra parte de trás, a gente vai precisar do elástico. Então, antes de colocar o zíper, o forro, eu já encontro aqui o centro. Eu tenho 30 centímetros de elástico. Que é esse elástico que fica aqui, né? Isso, isso mesmo. Posiciono aqui a parte de cima, posiciono aqui minha parte de baixo. Isso daqui. Foi pra máquina, passo uma costurinha prendendo. Então, eu prendi aqui, vou prender também a parte de baixo. Posiciono aqui, olha. Isso daqui. Tirei os alfinetes, agora eu venho com a outra parte do zíper, lembrando aqui, direito com direito. Posiciono e entro novamente com o meu tecidinho de forro. A mesma coisa que nós fizemos naquela parte, a gente vai fazer aqui também, tá? Que daí eu trouxe essa daqui adiantadinha, olha. Como que fica. Eu tenho já desse lado, eu tenho desse lado e passei o meu cursor de baixo pra cima. Porque como a nossa peça está assim, a gente vai abrir nessa direção, tá? Então, eu tenho aqui, de baixo pra cima, nós vamos colocar direito com direito e direito com direito. Passa a costura a volta toda, deixando o forro aberto. Que é por onde a gente vai desvirar a nossa peça. Que vai ser aqui, tá? Olha, eu tenho aqui o meu forro, só que esse eu já fechei. Nós desviramos aqui pelo forro, passei a costurinha, depois é só encaixar aqui dentro. Aí fica com esse acabamento. Fica com esse acabamento, exato. E daí fica aquela peça pronta, linda, maravilhosa. Agora, se você quiser comprar pronta, você fala aqui com a Maura Castro. Mas se quiser aprender com ela, também, tá? Gente, é no maura__castro.oficial. Isso mesmo. Segue lá, maura__castro.oficial. E salva o WhatsApp dela, porque às vezes você fala, ah, eu não tô no momento agora, mas você vai precisar. Aí você já tem, tá? É o 11991509811. 11991509811. Ela faz tudo em costura criativa. E ela é maravilhosa. Que gostoso, muito obrigada, viu? Deus te abençoe muito e até a próxima, tá bom? Até a próxima.